Olá pessoal, distribuição hipergeométrica. Nós temos uma fórmula, só que é difícil de explicar assim diretamente da fórmula. Eu vou começar com um exemplo que vai justificar tudo isso aqui. É assim, uma caixa contém 6 bolas azuis e 4 vermelhas. Numa amostra de 5 bolas, qual a probabilidade de 3 serem azuis? O problema que nós estamos falando é o seguinte, aqui está a minha caixa. Eu tenho dois tipos de bolas aqui dentro, ou elas são azuis ou elas são vermelhas. Dessa quantidade toda, eu vou retirar uma amostra. Note que eu tenho um total de 10 bolas, mas eu só vou retirar 5. Então, eu vou pegar uma quantidade aqui dentro. Nessa amostra que eu tirei, eu quero saber qual é a chance de algumas delas terem uma certa característica em especial. Aqui no caso, eu quero saber qual é a chance de 3 serem azuis. Então, como é que funciona? A probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Qual é o número de casos totais? Eu tenho 10 bolas aqui dentro e vou retirar 5. A combinação de 10 5 a 5 conta todas as maneiras de, dadas 10 bolas, escolher 5. Os casos favoráveis. Eu quero 3 azuis. X é o número de azuis. Então, eu quero que o X seja 3. Eu quero 3 azuis. Essas 3 azuis serão retiradas das 6 que são disponíveis. Combinação de 6 3 a 3 é o total de maneiras de, dadas 6 bolas azuis, escolher 3. Como eu vou retirar 5 e 3 são azuis, 2 terão que ser vermelhas. E as 2 vermelhas serão retiradas das 4 vermelhas que eu tenho dentro da minha caixa. Combinação de 4 2 a 2 é o total de maneiras de escolher 2 vermelhas dentre as 4 disponíveis. Então, isso aqui é a resposta. Então, vamos tentar entender agora a fórmula genérica. Eu tenho, digamos, uma caixa com N objetos. O N aqui é o 6 mais 4. E esses N objetos são de dois tipos. Do tipo R e do tipo N menos R. Então, eu tenho uma quantidade R. O R aqui, no caso, é a quantidade de azuis. Então, o R aqui é 6. E o resto é do tipo vermelho, N menos R, que é o 4. O 4 mais o 6 dá o 10. Eu quero saber a chance de X serem do tipo R. Então, esse X aqui é a combinação de R X a X. Aqui está o 3. Aqui está o 3. Bom, eu estou pegando 5 aqui no exemplo. 5 é o N minúsculo. Então, aqui embaixo, o 10 é o N grande. O 5 é o N pequeno. O total de objetos na caixa é o N grande. O N pequeno é o tamanho da amostra. Se eu estou pegando X de um tipo, o resto da amostra é N menos X, que é do outro tipo. Então, a quantidade aqui, o 2 mais o 3 fecha o 5. O N menos X mais o X fecha o N. E o 4 mais o 6 é o 10. O R mais o N menos R dá o N. Então, aqui está a fórmula do modelo hipergeométrico. Vejamos um outro exemplo para tentar entender isso aí. Agora, eu tenho uma caixa. Contém 12 lâmpadas, das quais 5 estão queimadas. São escolhidas 6. Então, você vai notar que você tem 12. Mas vai pegar uma quantidade pequena, uma amostra de tamanho 6. Na amostra, eu quero 5 com a característica de ser queimada. Então, como é que funciona? Pergunta. Qual a probabilidade de que nenhuma esteja queimada? X é o número de queimadas. Eu quero que o X seja 0. Então, como é que funciona? Começando aqui por baixo. Eu tenho 12 lâmpadas no total. 12 lâmpadas no total. E vou retirar 6. E vou retirar 6. Então, aqui embaixo, combinação de 12, 6 e 6. Que é o total de lâmpadas e o tamanho da amostra. O tamanho da população toda e o tamanho da amostra. Aqui em cima, eu quero 0 queimadas. 0 queimadas que serão escolhidas dentre as 5 que estão queimadas lá dentro. Bom, se tem 5 queimadas lá dentro, é porque tem 7 que estão perfeitas. Porque o 5 mais 7 fechou 12. Como eu estou retirando 6 bolas e eu peguei 0 das queimadas, então eu preciso de 6 das que funcionam bem. Então, total de maneiras de pegar 6 lâmpadas. Total de maneiras de pegar 0 queimadas dentre as 5 que são queimadas. E aqui é o total de maneiras de pegar 6 que funcionam bem dentre as 7 que funcionam bem. E lembrando como é que se calcula isso aqui tudo. Uma maneira é assim. Bom, combinação de 5, 0 e 0 é 1. E uma maneira de calcular a combinação de 7, 6 e 6 é assim. Você vai pegar o 6 e calcula o 6 fatorial. Vai aqui embaixo. E aqui em cima vai o arranjo de 7, 6 e 6. Que é assim. Começa no 7 e vai decrescendo de maneira que sempre tem a mesma quantidade. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Ou ainda, o que é a combinação de 12, 6 e 6? Começa pelo 6. Calcula aqui o 6 fatorial. Vai até o fim. Agora começa com o 12 e vai decrescendo. De maneira que sempre tenha a mesma quantidade. Esse com esse, 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 esse com esse.